As apresentações foram no Amfiteatro da UTF-PR em Pato Branco. Teve canto coral. Poesia. No coração, o mesmo que o levou daqui, a saudade também sabe ser cruel. Orquestra Violônica. Como o nome do espetáculo diz, saudade em música e prosa. A poesia está atrelada à música, a música está atrelada à música instrumental, à música vocal, tudo isso faz parte de um combo só para que a arte seja privilegiada. E hoje, quem ganhou, como todos nós, foi a arte que a gente conseguiu levar esses três setores culturais unidos em um só, passando uma única mensagem. Foi a despedida da regente Juliane Bacérgio do coral municipal Um Canto de Paz. Ela foi uma das organizadoras do espetáculo. Quando eu pensei nesse evento, falando sobre a saudade, eu logo busquei parceiros que pudessem se adequar ao tema, que é falar desse assunto que, depois da pandemia, foi tão vigente. E para nós, do coral, como eu estou fazendo minhas últimas apresentações com esse grupo, vai ficar tão evidente, né? A Comissão de Cultura da UTF-PR tem o papel de articular atividades internas e com a comunidade. O evento de hoje, ele vem coroar essas alianças que a gente tem feito para promover cultura para o município. Também parceira no evento, a Academia de Artes e Letras marcou presença com os poetas. Falar de saudade, cantar saudade e declamar saudade é algo sensacional para aqueles que são apaixonados pelo presente, pelo passado e pelo futuro. A saudade emociona, a saudade faz a gente reviver emoções e, por isso, a união do coral, do grupo de viola e dos acadêmicos da LAPI, sem dúvida nenhuma, fechou o ano com êxito total. Um espetáculo que evidenciou a saudade em canto, prosa e viola, já deixou saudade. E aí Legenda Adriana Zanotto